Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui neste canal. Sejam todos muito bem-vindos por aqui. Estou aqui na cozinha fazendo uma comidinha, um arrozinho, feijão, com franguinho frito lá a minha fria e resolvi ligar a câmera e começar um vídeo aqui pra vocês do meu dia de hoje. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, já clica em gostei aí e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, ok? Como vocês sabem, a nossa pintura aí, né, meio que foi finalizada na parte aí da casa e aí a gente vai colocar essas lâmpadas aqui, ó, que são lâmpadas de sobrepor. Achei bem legal que elas são bem fininhas, tá vendo? Então lá em cima ela vai ficar ótima. Essas daqui são de 25 watts, 25 não, 24 watts, né, me corrigindo. Então essa daqui, ó, esse modelo que eu comprei. Gente, ele já instalou uma, a gente ligou ontem à noite pra dar uma olhada como é que ela tava e elas iluminam bastante. Elas são bem mais bonitas do que aquele modelo tradicional, né, que fica pendurada. Inclusive na minha sala aqui, ó, eu tenho até uma daquela. E eu precisava até trocar pra ela não ficar assim, essa belezura, né? Ali eu falo que é o meu lustre, muito chique. Preciso até trocar, acho que, por uma dessa pra até eu comprar realmente o pendente que eu vou colocar ali. Que eu vou comprar ele só quando o Tico for comprar a mesa ali da sala. Aí sim eu vou comprar esse pendente que vai ficar em cima da mesa, né? Mas eu acho que eu tô pensando em trocar essa lâmpada aí do meio e colocar uma dessa quadradinha só provisória mesmo pra ficar um pouquinho mais bonitinho, né? Então tá aqui as nossas lâmpadas, ele tá montando, né, a lâmpada. Que aí lá vem uma pecinha assim, ó, que acho que tem que conectar, enfim. Aí isso ele vai colocar lá pra tampar aqueles buracos feios que fica ali do bocal da lâmpada, né? Ali, ó, ele já colocou, tá vendo? Duas delas. E a gente segue aqui instalando as lâmpadas na parte aqui de fora do Beral. Gente, nessa de pintar pra lá, pintar pra cá, vocês não sabem o que aconteceu. A escada caiu ali, num pedaço, vou mostrar pra vocês. Quebrou a pia, mas isso é o de menos, né? Meu marido levou um tombo no chão e ele é tão cuidadoso com a escada, mas vocês verem como as coisas acontecem assim, né, de uma hora pra outra. Não foi nada grave, ele machucou só um pouco a boca e o olho ficou bem roxo, bem roxo, porque ele bateu o rosto no chão. Mas tá tudo bem, tá tudo tranquilo, agora ele já tá melhor, já tá saindo roxo do olho, a boca também já tá cicatrizando o machucado que ele fez. E eu vou mostrar a pia aqui e acabou quebrando. Olhem só a queda, o que aconteceu, acabou quebrando a nossa pia aqui da área externa. E aí fez esse pequeno estrago aqui. Isso aqui é o de menos, né? Graças a Deus ele não se machucou grave, não quebrou nada, não aconteceu nada. Isso pra mim é o mais importante. Isso aqui depois a gente compra outro, troca e tá tudo certo, né? Mas só pra vocês verem aí o que aconteceu. Ele foi pintar essa parte aqui. Essa parte aqui não estava nos nossos planos de pintura. Mas como tava chovendo muito, muito, muito esses dias, aí ele quis passar uma mão de tinta aqui branca pra poder dar uma limpada, porque aqui tava bem sujinho já. E aí por conta dessa pintura aqui a escada acabou escorregando, porque esse piso aqui da parte da área externa, que tá bem sujinho inclusive, ele é acetinado, mas mesmo sendo acetinado ele é um pouquinho liso, né? Então é isso, gente. Eu não vou filmar muito essa parte aqui porque a gente tá cheio de bagunça aqui de tinta ainda, de pincel, a gente ainda tá fazendo, ainda vai continuar fazendo a pintura ali dos muros, né? E é isso. E olha só, eu tô fritando aqui um franguinho, que nem eu falei pra vocês, na minha airfryer. Vamos franguinho frito aqui, gente. Fica muito, muito bom. Vou aproveitar que eu tô aqui fora, que mostrei ali a pia pra vocês. A gente pintou também essa parte aqui que no vídeo anterior faltava pintar, né? Então ficou assim, ó. Aqui a parte de trás. Ainda faltou alguns detalhezinhos de acabamento, tá vendo ali, ó? A gente precisa dar um retoquezinho, que o meu marido colocou uma caixinha ali. E aí teve que mexer. Ainda vai colocar. Aqui, tá vendo, no corredor a gente ainda tem que tirar a fita lá de cima pra fazer o acabamento. Ah, gente, olha, a gente passou uma mão de tinta aqui, ó. Essa tinta é a mesma tinta lá do... Aqui do Beral, tá vendo? A gente resolveu passar nesse muro. Eu tinha até comentado com vocês, né? Esse muro aqui a gente tinha passado argamassa, né? Com aquele rolo de cabelo de anjo. E aí ficou com esses... Como se fosse uma textura mesmo na parede, né? No muro. Porque esse muro, quando a gente comprou aqui a casa, o terreno, enfim, já tinha esse muro. Então, gente, pra dar uma melhorada no muro, a gente passou isso aqui. Tem vídeos aí no canal. Quem me acompanha já deve ter visto. E a gente deu uma mão de tinta. E aqui ainda falta fazer o acabamento aqui na parte de baixo. E também o acabamento aqui na parte de cima. Aí aqui nessa parte a gente vai ainda fazer a pintura, tá vendo? A gente andou já mexendo em alguma coisa por aqui. Mas essa parte aqui a gente deve passar branco, né? Aqui e na parte lá de trás também. Olhando assim, ó. Porque antes tava tudo com cara de obra. Aquela obra que não termina nunca, né? Tudo no cimento, no arreboco. E agora a gente já tem tudo mais pintadinho. Aqui essas são as caixas, né? Que tem aqui do esgoto. A gente também ainda vai fazer um acabamentozinho nessas tampas. Acho que eu comentei isso no outro vídeo com vocês. E é isso. Mais atualizações eu vou contando pra vocês. Nesse outro canto aqui, que é nesse outro corredor. Nesse outro corredor aqui, a gente aí continua aqui com a nossa parte das nossas plantinhas, né? Que é uma coisa... Eu sempre quis uma coisa mais verde aqui, mas a grama não se deu bem. E aí essa grama todinha daqui, ela morreu. Então a gente acabou que vai ter que trocar essa grama aqui. Eu lembro que em um outro vídeo eu até mostrei pra vocês aqui, né? Me deram várias sugestões pra eu resolver. Na verdade a maioria das sugestões foi colocar grama sintética. Mas a gente acabou não mexendo aqui, porque a gente tinha outras coisas pra fazer. Mas agora que a gente fez a parte da pintura, a gente tá pensando em deixar os dois corredores em ordem, né? A gente mexeu, tava fazendo, finalizando aquele lá. Depois a gente vai partir pra cá pra ver o que a gente vai fazer. Ou então pensei também em fazer de piso, né? Pegar esse piso aqui, colocar nesse pedaço aqui e deixar só essa parte mesmo aqui com as plantinhas. E falar em plantas, gente, olha essa flor. Coisa mais linda, amarela, tá? Primavera. Aí elas começam tudo a ficarem lindas assim, né? Aí aqui também a gente tem essas plantas, né? A gente inclusive precisa fazer uma manutençãozinha. A gente deve pintar o muro aqui, que é a que a gente fez aquela textura igual lá do outro lado. Então a gente deve fazer uma manutençãozinha aqui também na nossa parte do jardim, né? Que é bem provável que a gente vá trocar também toda essa parte dessa grama aqui. Tá vendo? Que lá já tá feio, mas aqui também tá meio feinha a grama. Porque esse corredor, ele não bate muito sol, né? O sol é bem fraquinho, ele bate só num pedacinho de nada. E aí é isso. Então aqui tá bem feinho. A gente precisa realmente mexer aqui. Dar um pouquinho mais de atenção pra resolver e não ficar desse jeito, né? Ela veio fazer o quê? E ela veio fazer o quê? O quê? A nossa torta favorita de frango. E uma coisa que eu não faço é usar a panela de pressão pra desfiar o frango. Então, né, minha gente? A gente sempre tem que pedir ajuda aos colaboradores. Vamos para os ingredientes da torta, né? Aqui já tá o liquidificador porque tem que bater tudo aqui no liquidificador. Então aqui, ó, tem meia xícara de óleo. Óleo normal mesmo de fritura. Uma xícara e meia de leite. Então aqui tem uma xícara e depois, quando eu colocar aqui, vou colocar depois mais meia xícara dessa. Três ovos. Uma colher de fermento. Aí tem a farinha de trigo, que são duas xícaras também. E um pouquinho de sal aí no seu gosto. Então é só bater tudo. O recheio tá aqui, né? E depois é só preparar. O recheio tá aqui. E aí E aí E aí Música 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 Fica com a cara maravilhosa, ficou bem recheada, podem ver, vocês virem o processo de montagem, ó, já temos um pedaço aqui para se acabar, né? Bora! Música 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 Música